Olá meus amigos, minhas amigas, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, porque tem muitas pessoas, né, comentando aí, para mim fazer uma homenagem para o Pelé, jogador de futebol, ex-jogador, né, então eu vou atender esses pedidos aí, vou fazer aqui minha pequena homenagem, Pelé, né, conhecido no Brasil e no mundo inteiro, né, como rei do futebol, eu conheço ele desde quando eu era moleque, né, que eu jogava ainda na seleção, era o melhor jogador, todo mundo tinha medo dele, né, respeitava ele no campo, e ele era muito querido, né, por muitas pessoas, muita gente, e odiado por alguns, né, mas isso faz parte. Nem tudo é perfeito. Então, que descanse em paz, viu, Pelé? Você já cumpriu a sua missão aqui na Terra, e esse é o destino de todos nós. Não importa se você é rico, orgulhoso, invejoso, ignorante, maldoso, falso, com ódio no coração, às vezes valente, antipático, ganância também, né, pelo poder, pelo dinheiro, Então, isso não adianta nada. Todos nós, um dia, vamos partir. Então, a gente tem que deixar aqui na Terra bons momentos, momentos felizes, para depois prestar conta com Deus, tá? Aquele senhor lá, aquele rei, aquele é o rei, né, aquele vai voltar aqui e vai julgar, vai colocar parte a parte, quem é bom e quem é ruim, né? Ninguém pode julgar ninguém por enquanto, quem julga é somente Deus. Tá bom, gente? E, essas pessoas, né, que jogaram aí junto com o Pelé, né, eu tenho até o nome deles aqui, que eu marquei aqui, ó. Pera, pô. Aqui, gente, ó. Eu lembro desses jogadores aqui, ele jogou com Tostão, Jairzinho, Ribeirinho, Garrincha, Mazola, Zagalo, Coutinho, Zico e outros por aí, né, que a gente não colocou aqui, né? Todos eles foram jogadores, né, que hoje não jogam mais, estão aposentados, né? Então, naquele tempo, estava a gosto de assistir esses jogadores jogar, viu? Então, o meu sentimento ao jogador, ex-jogador Pelé e todos os seus familiares, tá bom? A gente sente, né, mas temos que conformar, porque isso é o destino de cada um de nós. Ninguém vai ficar pra semente. Então, gente, vamos fazer o bem aqui, né, deixar tudo de lado, orgulho, ódio, inveja, ignorância, e por aí, pra fora. E vamos amar ao próximo para que no fim da nossa vida a gente morra em paz, tá bom? que Deus se coloque em bom lugar. Tá bom? Um abraço a todos. Tchau, 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 tchau.